Salve rapaziada, Frosty aqui, se a gente quiser mais um vídeo e hoje galera, tamo aqui pra mais um vídeo Mais um vídeo da hora pra vocês, aquele naipe, mais um vídeo de Fortnite Mano, presta muita atenção, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que vocês estão jogando na nova temporada do Fortnite, tá? Galera, eu vim atualizar esse método, os outros métodos ainda tá de pé aí no canal, então só vocês entrarem no canal Então rapaziada, pra iniciar o tutorial aqui, vocês vão ter que fazer duas etapas bem rápidas e bem simples, tá? Que basicamente vocês vão clicar aqui, subscribe o channel, que a gente vai até se inscrever no meu canal Aperte se inscrever aqui, se inscreveu, pronto, claro que não tem como me inscrever no meu próprio canal, que é meio impossível E aí, pronto, tá? De boa, se inscreveu, volta aqui e vem like vídeo, tá? O que é que vai acontecer? Vocês vão vir aqui, vão descer ver esse cara aqui, né? Vocês vão deixar o like nesse vídeo, assistir pelo menos 10 segundos aí pra tá me ajudando Porque se eu tô ajudando vocês, cara, trazendo esses FPS pack, esses arquivos, ajuda aí, me ajuda a deixar um like Que ajuda muito, ok? Tamo junto, é nóis, pronto Agora clique em um lock link, vai tá vindo diretamente pro download E vai vir essa pasta Fortnite FPS pack, é, Fortnite FPS Que vai tá vindo em Rá, então se você não tiver em Rá também embaixo E agora a gente vai instalar isso aqui, pra tá tendo FPS Melhor isso que tem é pra vocês deixar o like e se inscrever, porque eu tô trazendo isso aqui pra vocês, né? Vocês vão clicar e vai vir essa pasta daqui Frost que eu vou fazer com esses dois arquivos, cara, presta muita atenção, tá? Basicamente tem esses registros aqui, são vários registros, vocês podem instalar todos, tá? Todos, todos, que são registros que vai ajudar muito no seu sistema E vai ajudar muito no seu Fortnite, tá? É, mouse delay, tem pra botar a prioridade no normal pra não tá comendo muito FPS E desabilitar a rebernação do computador, muita coisa aqui, tá bom? Vindo agora aqui, tem esse game settings, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai instalar esse game settings? Agora vem o pulo do gato, meu filho Vocês vão apertar Windows mais R e vai vir isso aqui, vocês vão digitar A porcentagem, a porcentagem, a porcentagem, a porcentagem, dá um ok Agora vocês vão vir aqui, ó, clicar app data local Vim até Fortnite game, save de config, o Windows Lite E pronto, a gente vai vir aqui, vamos vir pra cá Substituir e pronto, tá? Esse aqui é um SFG que eu andei Mano, eu olhei todas as SFGs pra ter uma SFG melhor pra vocês, cara Porque eu procurei a melhor SFG da pra estar jogando essa nova Season sem lag, tá bom? Então pronto, rapaziada, já fez isso, já fez isso tudo Frost não tá aparecendo essa parte do Windows Lite pra mim, no caso Você tem que abrir o Fortnite na primeira vez, tá? Mesmo travando, pra depois a gente tá tirando o lag Então abre o Fortnite a primeira vez pra a gente tá conseguindo fazer isso, beleza? Pronto, simples e fácil, a gente já pode pegar E começar a abrir o Fortnite Então eu vou abrir o Fortnite pra gente ver como é que tá E lá dentro do jogo a gente conversa mais sobre isso aqui, beleza? Então rapaziada, toda essa tela aqui A tela do novo passe, da nova atualização Pra começar falando no que, cara? Se vai gastar alguma coisa na loja de itens do Fortnite Vai lá, apoia o criador e coloca aqui, ó Frost, cara, eu coloco aqui Frost Aperta em aceitar, pronto Vocês estão usando o meu código de apoiador E tamo junto é nóis, né? Pra apoiar aí o canal, né? Mas enfim, rapaziada, tá aí Fortnite atualizado E claro, com um gráfico no mínimo No mínimo do mínimo, cara Mas o que importa é que a gente vai poder jogar Sem aquela travadeira aí Incrível, tá? Aquela travadeira, aquela queda de FPS Infelizmente, o Fortnite é um jogo muito pesado, cara Dos jogos mais pesados aí Que tem e o que a galera mais sofre Pra rodar no PC Então por que não eu tô aqui ajudando vocês, né? Véi Eu tento ajudar o máximo Então eu tento ajudar o máximo a rapaziada Então Como eu ajudo vocês, me ajudem também Só um likezinho aí Só se inscrever e ajuda demais, beleza? Tamo junto, é nóis Rapaziada, eu tô aqui já Claro, funcionando de boa Meu jogo com um gráfico Meio quadrado, né? É um Minecraft aqui Ai, galera Mas tá da hora Tá ligado? O jogo, ainda assim, dá pra jogar de boas Se você estiver ainda tendo uma queda de FPS Quando acontece de você cair Ó Toma Já levei Já peguei logo um Uma escuta aqui Mas enfim Eu tô aqui, né? E vocês tão vendo que tá dando esses lags assim O que acontece? Se der esses lags, galera Vocês viram aqui na configuração, tá? Cadê as configurações aqui Vem com configurações E trava o FPS aqui, ó Em 60, tá? Aplica aqui Pronto E assim, seu FPS vai tá ficando mais estável, cara, tá? Se começar a travar Isso vai depender muito do seu PC, tá? Mas enfim Tá aí, tá funcionando de boas Eu não tô tendo nenhuma queda de FPS mais Ó Ah, parou Tá ligado? Então é justamente isso, rapaziada É o que O que deixa o nosso jogo leve É esse spec de FPS, tá ligado? Nossa, tem gente Nossa, tem um cara que Nossa senhora Sai fora, moleque Vai, beleza Batei um A outra ali Ah, não Tem como correr agora, né? Nossa senhora Não é possível que eu morro esse cara E rapaziada Então é isso O jogo tá aí funcionando de boas Então espero que vocês tenham gostado Isso aí foi um vídeo mais rápido mesmo Só pra tá mostrando as novas funções aí É O novo método atualizado, né? E tá mostrando pra vocês aí da Nova Season, tá? Mas é isso Se divirtam bastante Curte a Nova Season aí Que tá bem legal E é isso Tamo junto a nós Abração do Frost E fui Tchau 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 Tchau